A vida de um sem-teto muda rapidamente da extrema pobreza para a riqueza, quando ele encontra uma carteira nas escadas do metrô e procura por seu dono para devolvê-la. Já estava quase anoitecendo e Mauro estava indo em direção à estação de metrô. Ele sabia que nesse horário uma grande quantidade de pessoas corria para a estação, ansiosas em voltar para casa. E se ele tivesse sorte, alguma alma bondosa deixaria alguns trocados em sua caneca. Logo, uma grande multidão se reuniu na frente dele, falando sobre seu dia, como eles estavam com pressa de voltar para casa para encontrar sua família, conversando com seus amigos e fazendo planos para a noite. Alguém jogou alguns centavos em sua caneca e ele olhou rapidamente em volta para verificar se tinha algum segurança ou policial que pudesse enxotá-lo. Quando percebeu que o caminho estava livre, ele foi em direção dos degraus, onde notou que mais pessoas se aproximavam. Ele se sentou na escada e colocou seu cartaz ao lado dele. Qualquer coisa ajuda. Deus abençoe. Obrigado, dizia o cartaz. Algumas pessoas que passavam zombavam dele, mas outras de bom coração deixavam dinheiro e comida para ele. Ele ficou muito agradecido quando uma mulher gentil lhe ofereceu seu sanduíche e um cobertor quente. Muito obrigado, senhora, disse ele sorrindo, enquanto a mulher se afastava. Depois de ganhar algum dinheiro, Mauro decidiu ir para o local onde costumava dormir. No entanto, quando ele se levantou, um homem esbarrou nele, derrubando sua carteira por causa disso. Desculpe, desculpe, ele exclamou rapidamente, enquanto corria em direção ao trem antes que as portas se fechassem. Não se preocupe, senhor. Pelo menos você se desculpou. A maioria das pessoas nem fazem isso. Mauro murmurou baixinho enquanto voltava a recolher suas coisas. De repente, sua atenção foi atraída para a carteira que o estranho havia deixado cair na escada. Senhor, ele rapidamente se virou para se dirigir a ele. Sua... sua carteira, ele gritou. Mas era inútil, porque o trem já havia partido. Mauro não queria abrir a carteira, porque parecia invadir a privacidade da pessoa. Mas se tivesse que devolvê-la, precisaria do endereço e das informações do contato do homem. Então ele abriu para procurar uma identidade ou algo assim. Mas quando começou a inspecionar seu conteúdo, seu queixo caiu. A carteira estava cheia de dinheiro. Na verdade, tinha muito, muito dinheiro. Devia ter pelo menos uns 10 mil ali. E por um momento, seus olhos brilharam com a visão de todo aquele dinheiro. Ele não precisaria mais vagar pelas ruas e poderia ficar mais tranquilo se ficasse com ele. Mas algo em sua consciência lhe dizia que isso não era certo. Então no outro dia, ele levou a carteira até uma delegacia de polícia. Você nunca sabe como um pequeno ato pode mudar sua vida para sempre. O policial ficou impressionado com a honestidade dele. Um morador de rua devolvendo tanto dinheiro? Se bem que meus anos de experiência me ensinaram que os mais pobres são os mais honestos, disse o policial. Obrigado por trazer a carteira. Você sabe alguma coisa sobre o dono? Ele perguntou, vasculhando a carteira em busca da identidade do homem. Eu não encontrei nada parecido dentro da carteira, policial. Mauro respondeu. Quero dizer, não havia identidade nem nada. Mas ele tinha muitos cartões de crédito e dinheiro. Achei que ele ficaria preocupado. Então trouxe a carteira aqui. Deixe isso conosco. Vamos encontrá-lo e devolver a ele o mais rápido possível. Onde você encontrou a carteira? E qual é o seu nome? Mauro Silveira. Eu normalmente... Mauro estava prestes a revelar que ele ficava pedindo dinheiro no metrô todas as noites. Mas se os policiais descobrissem, ele teria que encontrar um novo local para isso. O que ele não queria fazer. A estação de metrô era um bom lugar para ele ganhar comida e dinheiro suficientes para sobreviver. Mas se existe uma coisa que é difícil de fazer, é mentir para um policial. Não se preocupe. Vou garantir que a minha equipe nunca o incomode lá. Ele falou. Pense nisso com uma recompensa por sua honestidade. Obrigado, policial. Disse Mauro e saiu da delegacia, esperando que o dono fosse encontrado logo. Mal sabia ele que seria bem mais cedo do que ele imaginava. Alguns dias depois, um homem bem vestido parou ao lado dele. Mauro Silveira, é você? Ele perguntou com uma voz firme. Mauro ergueu o olhar para o homem. Sim. Olá, meu nome é Paulo Lopes. Disse ele enquanto estendi a mão. Agradeço que tenha devolvido minha carteira. Naquela noite, eu estava com pressa e nem notei que ela caiu. Não costumo pegar trens, mas meu carro quebrou naquele dia e eu precisava chegar em casa rapidamente. Eu realmente aprecio sua honestidade. Ah, senhor. Mauro respondeu, agarrando sua mão com ambas as mãos. Não foi nada. Pela maneira como Mauro falava, Paulo se perguntou por que ele era um sem teto. Ele era educado, sabia se expressar bem. Vou te dizer uma coisa, Mauro. É difícil encontrar pessoas como você. Estou muito curioso em saber como um homem como você veio parar aqui. Por favor, não me entenda mal. A vida pode ser difícil às vezes, senhor. Comentou Mauro, refletindo sobre seu passado. Perdi minha casa e minha família há algum tempo. E não tinha para onde ir. Perdi meu emprego também. E depois minhas economias. Nesse caso, eu agradeceria se você aceitasse isso. Tenho certeza de que vai ajudá-lo de alguma forma, disse Paulo, entregando a Mauro um envelope com dinheiro. Isso é muito dinheiro, senhor, Mauro respondeu. Receio que eu não possa aceitar isso de você. Paulo tentou convencer Mauro de que ele deveria ficar com o dinheiro em troca de seu favor de devolver a carteira. Mas ele não aceitou. Então, Paulo teve uma ideia. Bom, então... Ele fez uma pausa por um tempo. O que você acha de trabalhar para mim? Eu sou um empresário e minha empresa está com bastante vagas. Considere esse dinheiro como um adiantamento de salário, para que você possa se estabelecer melhor. Afinal, meu assistente pessoal não pode morar na rua, não é mesmo? Espero que você não me diga não. Senhor? Os olhos de Mauro se encheram de lágrimas. Isso é verdade? O senhor está falando sério? Oh, meu Deus! Obrigado! Muito obrigado, senhor! Mauro não podia acreditar que Paulo o estava contratando. Quando sua mãe ficou muito doente, cerca de um ano atrás, ele precisou sair do trabalho para cuidar dela. Infelizmente, ele não conseguiu salvá-la. E quando ela faleceu, ele tinha muitas contas para pagar que suas economias mal conseguiam cobrir. Depois disso, ele teve que sair da casa por falta de pagamento do aluguel. E como estava desempregado e sem dinheiro, acabou se tornando um sem-teto. Desde então, ele estava tentando encontrar trabalho. Mas quem daria emprego a um morador de rua? Então, quando Paulo lhe ofereceu o emprego, Mauro não conseguiu conter sua alegria. O senhor não sabe o que isso significa para mim. Eu... estou procurando trabalho há meses. Bem, então que tal você arrumar suas coisas e me seguir até o escritório? Então se prepare, porque você não vai tirar férias tão cedo e terá que trabalhar duro. Eu não me importo, senhor. Não mesmo. Mauro estava emocionado enquanto ia com Paulo em seu carro. Assim que chegaram, o gentil empresário orientou sua secretária a providenciar um apartamento para Mauro por conta da empresa. E o encorajou a começar a trabalhar no dia seguinte mesmo. Pense nisso como seu último dia sem trabalho, Mauro. Ok? E deu uma risada. Mauro sabia que não tinha como agradecer o suficiente a Paulo pelo que ele tinha feito. A não ser aproveitando muito bem essa oportunidade. Eu não posso decepcionar o senhor Paulo. Ele dizia assim mesmo. E desde o dia em que ele começou no escritório, ele trabalhou duro e deu o seu melhor. E vendo a dedicação e força de vontade de Mauro, Paulo tinha certeza que tinha feito a coisa certa. Mas isso foi só o começo. Alguns meses depois, Mauro conheceu a filha de Paulo, Sabrina. Algo surgiu entre os dois desde o primeiro encontro. E antes que os dois percebessem, eles estavam apaixonados. Quando Paulo ficou sabendo do relacionamento deles, ele alegremente deu sua benção. E alguns meses depois, os dois se casaram. Infelizmente, um ano após o casamento, Paulo faleceu. Mas como um homem precavido que sempre foi, Paulo já havia feito seu testamento, onde deixava todo o seu patrimônio para sua filha e para seu gênio. Mesmo depois de sua partida, Paulo conseguiu surpreender Mauro mais uma vez, tornando ele um milionário. Em homenagem ao querido sogro, amigo e grande incentivador, o homem que havia depositado tanta fé nele, Mauro decidiu devolver uma parte de sua herança à sociedade. Então ele fez várias doações para a caridade e criou um abrigo para os mais necessitados em nome de Paulo. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.